O Círculo Mágico das Balas de Mel O poder e a magia da gratidão Para você ficar feliz, para você atrair um grande amor Para você atrair dinheiro, para você atrair saúde Para você atrair paz, para você atrair tudo o que existe de bom De bem, de belo, de positivo no universo Hoje, Deus está nos enviando este presente maravilhoso Neste domingo espetacular Você pode ter até pensado ou pode ter até estado aí assim Desanimado, domingo, fazer o quê? De solidão, etc. e tal Mas agora chegou a luz, o socorro que você talvez tanto necessite Compre balas de mel Mel, porque mel é uma coisa assim, muito mágica, né? Muito mágica E porque o mel também, ele é feito pelas abelhas E a união, né? É uma coisa muito linda e tem muita magia Mas se de tudo você não encontrar as balas de mel Você compra de outra, não tem problema O importante é a sua fé, a sua convicção E você vai fazer um círculo Destas balas E vai em cada bala Agradecer Vai agradecer em primeiro lugar a Deus Deus, muito obrigada pela minha vida Depois, amparadores espirituais Muito obrigada pela minha vida Depois você vai agradecer os seus ancestrais Papai, mamãe, ancestrais Muito obrigada pela minha vida Depois você vai agradecer os seus descendentes Muito obrigada, filhos, netos Muito obrigada aos meus descendentes Você vai agradecer a vida A vida, o seu coração A sua energia Tudo E vai agradecendo Vai agradecendo todas estas balas Depois você vai chupar uma bala E vai com os olhos fechados Somente dizer Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada Muito obrigada Até dissolver esta bala em sua boca As demais você pode distribuir E você sentirá a diferença Que fará a diferença na sua vida Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever Obrigada por você Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada